Eu tento tocar em Deus, chegar o mais perto que posso, mas eu paro em mim mesmo, pois não tenho forças. Quando estou sozinho, eu tento erguer minha humanidade cansada. É tudo que tenho comigo, eu levo agora uma vontade de voltar. Uma vontade de voltar pro abraço do meu Criador. Não é minha mão que toca, a Tua mão me alcançou primeiro. Devolveu-me o sopro da vida, inspiração que me alimenta. A Tua mão me levantou quando caí nos meus limites. E é em minha humanidade que eu serei feliz ao Teu lado. Eu tento erguer minha humanidade cansada. É tudo que tenho comigo, eu levo agora uma vontade de voltar. Uma vontade de voltar pro abraço do meu Criador. Não é minha mão que toca, a Tua mão me alcançou primeiro. E devolveu-me o sopro da vida, inspiração que me alimenta. A Tua mão me alcançou primeiro. A Tua mão me levantou quando caí nos meus limites. E é em minha humanidade que eu serei feliz ao Teu lado. Que eu serei feliz ao Teu lado. Que eu serei feliz ao Teu lado.